Vamos tentar jogar o jogo da velha aqui, vamos lá, hein? 3x3, vamos lá! Joguei aqui, o parceiro jogou ali. Lá vem aqui na ponta. Ele me fechou, eu fecho ele aqui. Agora vamos estudar aqui o que eu vou fazer. Se eu pegar ali, é, isso aqui tá parecendo um guardavel, hein? Ninguém ganhou, vamos lá. Vou insistir nesse 3x3 aqui, vamos lá. Esse aqui, ele foi lá, eu peguei essa ponta de cá, ele fechou ali, eu fecho aqui. E aqui eu bato. Um pontinho pra mim. Se eu for ouvir o cara aqui que tá do meu lado aqui, eu tô enrolado, que tá só me atrapalhando. Então vamos. Bom, vamos tentar esse 5x5 aqui. É meio difícil, mas vamos lá. Estou aqui, ele mandou lá. Eu mando cá. Ele vai me fechar, né? Com certeza. Eu fecho ele aqui também. E eu bato aqui. Ele fecha ali. Um ponto pra mim, um ponto pra ele. Vem aqui, fecho. Então, fecho aqui. Não vai bater não, irmão. E olha lá. Fechou ali. Perdi. Para de novo. V7. Mandei aqui embaixo. Ele manda em cima. Eu mando aqui do lado. Ele fechou. Eu fecho aqui. Ele fecha ali. Eu fecho aqui também. E ele bateu lá. E eu bato aqui. E bate lá. E eu bato aqui. Vamos voltar o 3x3. O tradicional, né? Vamos lá. Eu pego aqui. Ele pegou lá. Vamos ver se eu tento enganar ele. O que é que eu faço? Joga ali, joga aqui. Vou aqui mesmo. Ele me fecha, é claro. Vou fechar ele aqui também. Fechou novamente. Eu novamente aqui. Ele fecha ali. Eu fecho aqui. Ninguém bate. Vamos insistir no primeiro. 3x3. Vamos estudar o jogo. Peguei aqui embaixo. Ele me fechou. Eu fecho aqui. Ele fecha ali. Eu fecho aqui. Ele bateu. E eu dei brava. Olha. Vamos lá, hein. Agora... 3x3. Tentar de novo pelo meio. Ele tentou me cercar embaixo. Eu venho por cima. Fechou no meio. Eu fecho do outro. Fechei aqui. O jogo vai dar velha. Vamos insistir que vai dar certo. Vezes 3x3. O cara bate aí. O X. O outro bate ali. Liga. E o cara bate ali. E... Do... Vera... Vera. Ganhei dois lados. Bati lá e bati cá. Ele bota no meio. O outro bota no lado dele. Bota quase... Quase perdeu. Ele bota ali. E ganha. Vencei... Ah. Vencei 3x3. Ele bota ali. É claro que ele não quer perder. É claro que ele não quer perder. Eita. E do Vera. Do Vera. Vamos embora, hein? 5x5. Agora o jogo do Nípolis. Fez a jogada de baixo. O cara foi por cima. Ele tentou do outro lado. Jogou errado. Perdeu. Perdeu um ponto. Continua o Nípolis. Lá vem o reverse scratch. Nípolis tentou do lado. O reverse scratch cercou ele. Veio por baixo. Fazendo aquela jogada toda errada. O cara demola. O cara já fez outro ponto. 2x0. 3. O Nícolis nada. Perdeu tudo. Vamos embora, hein? Foi de novo no 5x5. Vem Nícolis. Reverse scratch do lado. Nícolis do outro. Fechou. Um ponto para o Nícolis. Reverse scratch 0. Lá vem Nícolis. Fechou, foi fechou. Errado. O cara perdeu o ponto também de bobeira. Nícolis fecha do lado. Fechou de novo errado. Perdeu. Ponto. Ele ganhou o reverse scratch. Ganhou de novo. Virou o jogo. Mais um ponto para o Nícolis. Três para o reverse scratch. Um para o Nícolis. Dois para o Nícolis. O Nícolis bateu do lado de novo. Reverse scratch está na frente, hein? Lá vem Nícolis. Reverse scratch fechou ele. Ele fechou do lado. Ele fechou do lado.